A primeira mostra de dança e cidadania de volta redondo é uma iniciativa do projeto Garoto Cidadão da Fundação CCM em parceria com o projeto Casa de Cultura da Secretaria Municipal de Ação Comunitária, SMAC. Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina e tem piriri, tem lombriga, tem aneba, só a bailarina que não... Queremos relatar que a primeira mostra de dança e cidadania ela não tem o caráter e nem a visão totalmente performática mas sim como a dança é utilizada como ferramenta de transformação. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL